Oi, meu nome é Segara, e no último episódio de Cidade de Heróis, eu aceitei treinar o Inê pra ele salvar uma amiga dele, mas eu tô com mau pressentimento. Inê, você tá preparado? Tá, tô, ué. Tô preparado faz tempo, mano. Faz tempo? Sim, ué. Eu não tô preparado, preparado. Tô preparado pra aprender. Como que eu faço? A gente tem que voltar logo pro passado. Tem que resolver logo isso. Sim, é. Você não tá entendendo? Tipo, você não vai voltar pro passado agora. Primeiro você precisa ficar um pouquinho mais rápido, né? Não. Ué. Você não pode me arremessar, né? Não pode ser mais simples, não? Em vez de eu ter que ficar mais rápido, você não tem como você me arremessar? Olha, diretamente arremessar sim, como você tá pensando, não. Só se você ficar com uma velocidade maior, porque do jeito que você tá assim, eu acho que não vai dar. Por quê? Tem algum perigo de você me arremessar? Tipo, se você me arremessar, o que pode acontecer? Eu posso não ir pro passado? O que pode acontecer? Olha. Então, pode até funcionar, só que você precisa ficar um pouco mais rápido, entendeu? É só isso. Entendi. Eu pensei que tinha algum perigo, porque eu já vi no, tipo, já acontecer com uma série de Flash, que quando ele é arremessado e ele vai pro, ele, tipo, pra tentar jogar ele pro passado, ele acaba indo pro futuro. E isso muda a vida dele inteira. Nossa. Não, mas você sabe qual é o perigo, né? De voltar pro passado, que eu sempre falei pra você. Hmm, alterar tudo do futuro, do presente, no caso. É, pode alterar, né, pode alterar o mundo inteiro, tipo, pode surgir novos vilões, pode surgir novos heróis também, pode acontecer qualquer coisa, que você nem imagina. Não, eu consigo, eu consigo imaginar que você vai, tipo, pode piorar as coisas, mas eu não posso deixar, sabe, a Ellen aqui no chão morta. Então, mas é que tá. Eu tenho que voltar, eu tenho que saber como isso aconteceu. Sim, é, você tem razão. Então, mas além de mudar tudo essas coisas que eu falei, outras pessoas podem estar morrendo também. Tipo, eu alterar tudo vai fazer pessoas morrerem, é isso? Pode ser que sim, se você alterar de uma maneira errada, vamos assim dizer. É, mas eu acho que a morte da Ellen não vai influenciar em nada, você acha? É tipo, ela não teria tanta importância assim, eu acho. Se você fosse mudar só isso, eu acho que não vai acontecer tanto problema assim. Não, é então, é só isso que eu ia mudar, eu só ia voltar e salvar ela. Eu não ia interagir com nada, não ia interagir com ninguém, não ia bater em ninguém, não ia fazer nada. Eu só ia voltar, você acha que, tipo, interagir com algum personagem ia fazer alguma coisa, sei lá, dar diferente? Sim. Qualquer, não. Por exemplo, se eu voltar aqui e, sei lá, eu ter visto o Flash Reverso aqui matando ela. Se eu voltar e dar um burro nele pra ele deixar de matar ela, vai alterar alguma coisa? Pode ser que sim, ela não vai estar morta, mas pode acontecer outras coisas piores ou melhores do que a morte dela. Por causa de um soco no Flash? Sim, porque você vai estar impedindo a morte dela. Entendeu agora? É, é arriscado, né? Muito. É arriscado, mas tem que ser feito, não tem como. A gente tem como começar logo esse treinamento, eu preciso de voltar no passado e salvar elas, não vou ficar com a mente, sabe, pesada pra sempre, velho, eu não quero isso. Ela morreu praticamente porque eu não cheguei rápido o suficiente pra cá. Eu poderia ter evitado isso. Tá, eu quero começar meu treinamento rápido, como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Dar volta na cidade, fazer o quê? Vamos começar assim, ó. Vamos chegar até aquela reta final ali, na velocidade máxima que você tem. Qual que é a velocidade máxima que você tem? Eu chego no level 14. Eu chego no 15, então eu vou te acompanhar no 14. É, você é um pouco mais rápido que eu só. Sim. Vamos tentar chegar pelo menos no 15 e você? Pra ver se a gente consegue voltar nesse passado aí que... Eu não tô acreditando que você quer voltar, mas enfim. Vamos lá, vai. Vamos lá, vamos. Tá. É, até aqui eu não ganhei nada de experiência não. Deixa eu ver se eu ganhei muita coisa. É. Deixa eu ver aqui. Ah, falta bastante ainda, velho, pra eu chegar no level 14. Falta bastante? Falta. No mínimo eu ia ter que dar uma volta na cidade. Certeza. Então vamos dar uma volta na cidade. Você consegue lembrar esse local aqui do hotel dela? Olha, se a gente dá muitas voltas assim eu não consigo lembrar não. Ah, vamos dar uma volta aqui pelo quarteirão, como a gente tem a velocidade da luz. Já que é pra evoluir de level, eu acho que eu sei como dar uma volta aqui que vai ajudar. Só a gente não sair muito de perto aqui. Sim. Nossa, onde você foi? Me perdi. Deixa eu voltar pro hotel. Não vai voltar pro hotel? Calma aí. Tô numa ponte aqui. Ah, tá. Eu já sei onde você tá já. Aqui, ó. Eu tô embaixo dela. Nossa, eu tô dentro da água. Jesus Cristo, mano. Você é atrapalhado, hein, velho. Aqui, ó. Ó. E agora? Eu tô aqui do outro lado aqui, ó. Você vai ter que subir, ué. Às outras velocidades, não sei. Ó, eu tô aqui, ó. Tá vendo? Sim. Você é mais atrapalhado, velho. Nossa senhora. Jesus, você é muito... Como que eu vou subir agora? Você é um dos heróis mais atrapalhados que eu já vi na minha vida. Eu não sei, ué. Não sei. Não sei como você vai subir, não. Tem que pegar alguma coisa. Tem que pegar bloco pra você. Deixa eu tentar pegar bloco aqui. Eu vou quebrar uma madeira aqui. É que eu tenho que aprimorar ainda essa minha habilidade de andar na água, porque... Tipo, eu só consigo andar em cima da água assim quando eu venho muito rápido, mas eu caí, entendeu? Eu não tava rápido quando eu tava na água. Jesus, cadê você? Ah, tá do outro lado. Tô aqui, no mesmo lugar ainda. Cadê? Vem cá. Toma, pega aí. Aí. Sobe aí. Então... Você tá aumentando ainda? Tá aumentando um pouco? Tá, tá aumentando um pouco, mas por causa de... Tá aumentando rápido até, mas porque você caiu na água e me atrasou um pouco. Posso continuar? Vamos continuar. Vai, vamos. Vou continuar pra cá. Certo. É só não perder onde tá o hotel. Nossa senhora, quando cai na água também é uma porcaria, viu, mano? Você caiu na água? Cai. Quando cai na água é a coisa mais chata do mundo, ó. O hotel tá pra cá. Sim, então... Quanto que falta pra evoluir? É, falta pouco ainda. Falta pouquinho? Falta, não falta muito não. É só eu conseguir evoluir mais aqui minha velocidade que eu acho que eu já consigo fazer o que a gente precisa. Só logo atrás de mim? Não. É, pra ajudar começou a chover, né? Bacana. Nossa. Tá, deixa eu diminuir minha velocidade aqui um pouco, porque... Ah, parou. Ah, tá, beleza. Onde você tá? Eu tô lá naquela ponte ainda, onde eu tinha colocado os blocos. Tô dando uma volta aqui. Onde você tá? Eu acabei de chegar nessa ponte antes de eu colocar os blocos. Só que eu tô lá no início dela. Entendi. Lá atrászão, né? O bom... O bom da gente ter a força da velocidade é que eu acho que a gente consegue se comunicar mais fácil com a Disney. É, lógico. Calma aí. Geralmente uma pessoa normal nem tá me escutando aqui, não. Tô longe pra caramba de você. Sim. Ué. Eu dei toda a volta aqui, eu não te achei? É, porque eu já tô lá no hotel. Entendi. Deixa eu ver aqui. Você tá aqui na frente, né? Na ponte. É, tô lá. Na ponte. Tô aqui também. Tô aqui na ponte. Deixa eu ver se eu te acho. É bom que eu já... Ah, achei já aqui, ó. Achou? Aí, tô te vendo. Só acompanha. Vamos dar umas voltas por aqui, que eu acho que por aqui vai ficar mais fácil de upar de level. Entendi. É, se a gente ficar dando umas voltas aqui pelas ruas aqui grandes, acho que vai funcionar. Você acha mesmo que com a 15ª velocidade eu já consigo? Sim, eu consigo. Eu vim pra cá de outra terra. Já que você consegue mudar até de terra, então perfeito. Acho que eu consigo fazer isso aí. Deixa eu ver. Falta pouco. Você tá por um fio pra conseguir. Sim, sim. Falta pouco. Você tá muito rápido já. Falta pouquinho. Pelo que eu percebi, você tá bem mais rápido do que quando eu te conheci pela primeira vez. Vai fazer o quê? Eita. O que aconteceu? Ah, o porco me parou aqui, mano. Como assim? Opa, upei. Upei, upei, upei. Subi de level. Subi de level. Boa, boa. Agora é só liberar, né? Deixa eu liberar aqui esse speed. Até que se eu... Pronto. Boa. Deixa eu ver. Aí, agora eu vou a 15. Você acha que agora eu consigo? Tenho certeza que você consegue agora. Agora eu consigo voltar pro passado? Certeza? Certeza. Sem um empurrão seu ou nada? Ou tipo, você vai voltar junto comigo? Como é que vai ser? Como que a gente vai fazer isso? Porque se eu voltar sozinho, eu acho que eu vou fazer merda. Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente fica correndo em círculo assim. Uma hora ou outra vai abrir uma brecha. Aí a gente consegue entrar nela. Do nada abre a brecha? Tá bom, né? É, por causa da nossa velocidade super alta. A gente já tá no nível 15. Tá, vamos lá, vai. Pode começar? Calma aí. Mas tem certeza que você vai fazer isso mesmo, né? Sim, absoluto. Eu já me decidi. Coloquei meu capacete de ar, tá fechado. Não vai atrapalhar pra correr. Agora eu posso ir. Preparado? Que nada de ruim aconteça, hein? Tá, vai. Vamos lá. Como é que é? É aqui o círculo? É aqui. Só que a gente tá correndo, né? Até funcionar. Sim. E vai funcionar do nada? A gente vai perceber? Não, vai... É. É, mais ou menos isso. Você vai ver como é mais ou menos. Mas se bem que eu tô... Nossa, tô muito rápido aqui. Tô logo atrás de você, tá? Eu tô percebendo que tô indo muito rápido, velho. Algumas coisas estão ficando meio esquisitas já. Tá distorcendo um pouco já. Sim. Tá dando uma distorção, tá dando uma distorção no tempo, tá dando uma distorção no tempo. Eu acho que é agora, eu tô percebendo. Eu acho que é agora, eu acho que é agora, eu acho que é agora, Cegara. Tá acontecendo a mesma coisa com você? Sim, sim, eu acho que é agora. Eu tô percebendo, eu tô percebendo. Vai, vai dar certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar sempre sentar minha bloodshed nessa reta. Eu tenho certeza que agora eu vou conseguir. É agora. Olha, Inê, a gente já tá aqui no passado. Sério? Isso eu te falo uma coisa pra vocês. É, por causa que é um passado recente que a gente voltou, não é? É. É recente que é a morte dela. Então, eu falo uma coisa pra você. Não interaja com nada que não seja o seu objetivo, que é... É, tentar salvar a morte dela, né, enfim. Não pode interagir com nada. Como assim? Como assim não pode interagir com nada? Me explica. Tipo, tá vendo esse... Por exemplo, por exemplo, esse bloquinho aqui, tá vendo? Ah. Então, não pode nem quebrar isso. Você pode mudar um monte de coisa, só quebrar esse negócio. Não pode interagir com nada, 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 nada. É, você evita o máximo. Só pode com a Ellen, no caso. É. Tenta fazer só isso. Entendi, então vai, vamos logo, a gente tem que ir rápido. Só não vai adiantar nada disso. Não faça nada de mal, hein, mano. Não, relaxa, não vou fazer nada de diferente, não. É só interagir com a Ellen, certo? Na Ellen eu posso tocar. É. Beleza. Na Ellen você toca. Porque esse foi o motivo da gente estar aqui, né? Aham, exato. Então vai, vamos lá, vamos voltar pro hotel. Eu só preciso lembrar, a gente só precisa ser rápido, né? Eu acho que a gente voltou há bastante tempo. Você lembra lá? Aham? Sim. Você lembra onde que é o caminho do hotel? Sim, sim, eu lembro. Deixa eu ver. Eu acho que é na próxima rua já. Aham, estamos chegando já, é ali na frente o hotel, tá vendo? Estamos chegando. Tô vendo. É aqui o hotel. Agora é só, só basta a gente entrar e salvar a Ellen. Até agora nada de diferente. Você vai pagar. Oxi. Você vai pagar por tudo que você fez. Oxi. Você vai pagar por tudo que você fez, por tudo que você fez a minha vida inteira. Você exocrinou minha vida, me fez passar vergonha na frente de todo mundo, você vai pagar por tudo. Não só você, mas essa cidade inteira. Eu não quero saber. Você vai pagar, eu vou destruir a sua vida. Você vai ver. Não, não faz isso, por favor, não faz isso. Você merece, você acabou. Eu tenho coisa pra fazer, eu tenho... Não me interessa. Eu tenho uma família pra ter ainda. Não me interessa, você acabou com tudo. Você acabou com a minha infância, na época da escola. Meu, eu vou acabar com você, sério. Mas foi antes. Foi na escola. É coisa indiga. Isso não importa pra mim. Parece que é uma briga de família. Eu vou acabar com você agora. Vai ser agora. Não, não, não. Sai, por favor, sai, sai. Sai daqui, mano. Pera aqui. Oxi. Ah. Quê? Iné? É, ué. Quem é aquele cara, velho? Ai, meu Deus. É uma longa história. O que estava acontecendo aqui? Oi? Tudo bem? Oi. É, você não conhece ele, então, Ellen. Ele é um cegaro. Tudo bom? Tá. Tudo bom. Mano, quem é aquele cara? Você tem muita coisa pra explicar agora, velho. É que, tipo assim, na minha infância e tudo mais, ele gostava muito de mim. E... Como é que eu posso te falar? Ele gostava muito de mim e eu esnobava. Não é que eu não esnobava, mas eu não gostava dele. Mas você sabe quem é ele? Diz ele que ele é esse cara, mas ele tá totalmente diferente. Tem de esquisito. Ele quase me matou, Iné. Esquisito? Então, tipo, é um cara que... Da sua infância, é isso? É dele, ele quer ser vingado. Ele tá me caçando, Iné. Eu tô com muito medo, mano. Oxi. Esquisito isso. Iné, Iné, Iné. Iné, vem aqui, vem aqui, rapidão. Por quê? Peraí, 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 Aline. É... Não, não, não é de você, não. Relaxa, vem cá, você, cara. Vamos aqui pro canto. Eu já até imagino o que deve ser. Eu acho que você fez uma merda. É... Eu já te falei. É, eu imaginei isso, mas foi força do hábito, velho. Não teve como. Era pra você ter encostado só nela, em mais nada. Não tinha como. Pelo visto, ele também era rápido. Você não viu a velocidade crescendo aqui? Se, tipo... Sim, eu percebi. Então, não tinha como. Uma coisa que eu percebi também... Se eu encostasse nela e eu pegasse ela, tipo... Tipo, sei lá, tipo... Carregasse ela pra fora, ele ia sair correndo atrás, não ia adiantar muita coisa. A gente só podia causar mais dano pra cidade, então eu tive que dar um murro nele. É a única oportunidade que eu tive. Entendi. Ainda bem que ele não revidou, porque causaria um estrago maior ainda. Mas, enfim, você sabe que ela não pode saber que... A gente voltou pro passado, né? E ela não estava morta. Tem que, tipo, manter em segredo que ela não... Que, tipo, ela morreu? É. Ela morreu, mas agora... Ela não pode saber. Ela não pode saber de jeito nenhum que ela morreu. Não. De jeito nenhum mesmo. Isso aí pode causar. O que pode acontecer com isso? Ela pode ficar sabendo. Aí ela pode ficar revoltada, assim, ou preocupada pra caramba. Ela pode mudar um monte de coisa sobre a vida dela, assim. Pode acabar morrendo também. De novo. É, morrer de novo é meio complicado. É, então. Esse negócio aí é louco mesmo. Pode mudar uma coisa... Mola da ver e acontece essas coisas. Caramba, velho. Agora eu fiquei meio na bad. Juro pra você. Agora eu tô meio confuso. Então quer dizer que, tipo, aquele muro que eu dei nele vai alterar muita coisa. Sim. Uma coisa que eu percebi. E que ela não pode saber também, é isso? É, ela não pode saber. Tá. Tem mais alguma coisa? Mas, assim... Você lembra que... Você tava suspeitando que era o Flash Reverso? Sim, sim. Eu pensei que tinha sido o Flash Reverso que tinha matado ela, mas... Não era? Esse cara é diferente. Sim, sim. Esse cara eu nunca vi na minha vida. Nem eu. Nunca ouvi falar desse cara, velho. Eu pensei que tinha sido o Flash Reverso, mas, pelo visto, não é o Flash Reverso. É outra pessoa. Sim. Se não... Que estranho. Esquisito, né? Muito. Tá, vamos voltar lá e vamos... Eu tenho que conversar com a Ellen. Cadê ela? Ellen. Vamos lá. A gente tem muito o que conversar. Muito, muito mesmo. Quem é esse velocista? Como ouso interromper meus planos? Eu vou acabar com a sua raça também. E de qualquer um que aparecer na minha frente. A gente... A gente... A gente... Obrigado.